E agora, no quadro especial de hoje, o Caminhos do Agronegócio, o nosso querido Arnaldo Jardim destaca os três pontos de atenção para o agro em 2021. Amigos e amigas, produtoras e produtores rurais, vocês todos que me permitem esse diálogo aí no nosso Jornal do Agro. Primeiro programa do ano, oportunidade para saudar a todos, desejar um ótimo 2021, que seja a superação da pandemia, do ponto de vista da saúde, vinda da vacina, vacina para todos e que seja a retomada plena da economia. O setor agropecuário é um setor que enfrentou, como todos, dificuldades no ano que passou, mas temos que reconhecer que o setor acabou enfrentando essas dificuldades de uma forma mais favorável. Terminado o ano, de uma queda do PIB de aproximadamente 4,4,3%, o setor do agro desempenha positivamente em 2%. Conseguimos isso por uma conjunção de fatores. Primeiro, ter sido declarado um serviço essencial. Isso foi fundamental para garantirmos o alimento, garantirmos que não tivéssemos problemas no país e tivemos uma condição favorável, porque outros países enfrentaram muito maiores dificuldades e nós conseguimos ampliar a nossa exportação. O PIB nosso sofreu, o agro manteve-se positivo e no indicador da balança de pagamentos, nós fechamos com um superávit de mais de 100 bilhões de dólares no setor agro especificamente. Tudo isso nos impõe uma necessidade de refletir sobre o futuro. E nesse momento de reflexão sobre o futuro, eu quero destacar três pontos que me parecem chaves prioritários este ano. Do ponto de vista da legislação, nós temos um debate muito importante, que é consolidar no Senado o nosso fundo de investimento do setor agro. Nós avançamos na Câmara em tempo recorte e estamos tratando agora no Senado para que isso possa também tramitar rapidamente. Era importante, será importante, nós conseguimos a aprovação no mês de fevereiro, regulamentação em março, para que isso crie um cenário mais positivo na definição do plano safra agora para 2021-2022. Segunda questão, de natureza legislativa, que nós precisamos estar atento, é sobre o debate sobre venda de terras aos estrangeiros. Nós temos um dedicado equilíbrio para poder nos mexer aí. Todos nós sabemos que o nosso país não pode ficar à parte de tudo o que acontece no mundo e não devemos abdicar de investimentos externos aqui. Mas a questão da propriedade da terra, particularmente, é algo que nós precisamos ver com muita delicadeza. Queremos ampliar a nossa produção, mas de uma forma descriteriosa. Não podemos abrir mão daquilo que é um conceito de soberania para que nós possamos ter um investimento estrangeiro que simplesmente ameace até essa nossa possibilidade de discutir prioridade. É um equilíbrio. Eu confesso a vocês que estou estudando o assunto vendo de que forma nós devemos, repito, garantir que venha investimentos externos, mas não a ponto de que isso comprometa a nossa soberania. Passado esse capítulo da legislação, uma grande questão para nós, este ano, é nós garantirmos a nossa inserção no mercado internacional. Nós driblamos problemas recentes. Nós mantivemos uma relação com os países árabes, que são importantes, grandes consumidores nossos, e devemos o manter. E temos que cuidar também de manter o mercado asiático, particularmente a China, aberto para as nossas exportações. Então, eu diria que agir de uma forma coesa na questão internacional, desvendando mercados, preservando aquilo que já são os mercados atuais, é uma questão estratégica para nós. A questão da legislação e a questão do financiamento. Por derradeiro, destacar a importância de avançar no projeto de licenciamento ambiental, vou na Câmara buscar dar prioridade a isso, e festejamos já o pagamento por serviços ambientais. Trabalharmos agora por sua regulamentação. São os itens que vão nortear prioridade da Frente Parlamentar Agropecuária, que vai ter a partir de fevereiro uma nova diretoria, e eu volto nesse assunto no nosso próximo encontro, aqui no Jornal Agro. Bom 2021 para todas! Jornal Agropecuária